O exame é feito a partir da coleta de sangue do paciente. Em seguida, algumas gotinhas são colocadas no equipamento junto com o reagente. 15 minutos depois, é possível saber se o paciente está contaminado pelo vírus da dengue ou se tem anticorpos, indicando uma infecção recente pelo IgM ou se já teve contato alguma vez com o vírus pelo IgG. Isso dá um norte para a gente saber se nós estamos diante de um quadro agudo ou de um quadro crônico, porque esse paciente já teve dengue e, na verdade, ele consegue identificar esses anticorpos que já passaram a produção. Goiânia recebeu 12 mil testes que foram distribuídos nas unidades públicas de urgência e emergência e nas unidades de atenção primária. Para se submeter ao teste, o paciente deve ter febre e apresentar outros três sintomas característicos da doença, como dores de cabeça, no corpo e vômitos. A diretora de apoio assistencial da saúde da Prefeitura explica que o diagnóstico mais rápido e preciso é fundamental para o tratamento da dengue, impedindo que o estado de saúde do paciente se agrave. Nesse momento, a gente precisa monitorar para tentar correr contra o tempo. Esse diagnóstico desse NS1 positivo, ele me dá subsídio para imediatamente já começar a condução com uma hidratação adequada, com solicitações de exames mais específicos. Em 2024, até agora, Goiás teve 59 mil casos confirmados e 129 mil notificados, com 58 mortes. O número de casos confirmados subiu 226% em relação ao mesmo período do ano passado. 101 municípios goianos estão em situação de alerta, 142 municípios em situação de emergência. Goiás decretou emergência em saúde pública no dia 3 de fevereiro e Goiânia entrou em situação de emergência no dia 12 de março. Zélia já teve dengue três vezes. A filha e o neto estiveram doentes recentemente. Ela acredita que a testagem rápida pode ajudar a salvar vidas. A maior vantagem dele é que é rápido, né? Já sabe que está com a dengue e já começa o tratamento. Damião trouxe a mulher para fazer o teste. Na família, todos sabem o que fazer para evitar o mosquito, que infelizmente está em toda parte. Até nas calhas, em cima da casa, eu subo para fazer a limpeza e tudo. Mas mesmo assim, está em todo lugar, né? Não tem jeito de fugir. Não tem jeito de fugir.